Um novo protagonista? Galã da Ana Foods? Como é que é? Pode ser, acabou de inventar, né? Mas pode ser, Ana Foods. Tá vendo, gente? É um caputino sabor chocolate com avelã. E aí, pessoal? Tudo de anjo com vocês do outro lado? Meu nome é Ana. Cobaya. E novidades, que sempre que também temos aqui o Homem-Aranha. É o Peter Parker. Oh, Peter! O Peter! Venha! Vem aí, o Peter. Vem cá. Vem cá, Peter. Aqui está o Peter Parker. É a mesma, tá? É que aqui ele está sem o... O traje. O traje. Esse é o Peter Parker. Lindo da mãe. O cheiro é bom. Bota aí. Vamos experimentar aqui o caputino de... Avelã. Deixa eu falar com o chocolate que mata a sua fome. Não tem nada a ver. Não é, Smith. É caputino. O que eu estou falando, gente? Mexe. Mexe, 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 mexe. E aí, Rodrigo, para. Mexe, 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 mexe. Eu gosto das cantadas do Rodrigo. Nossa, demais, gente. Com certeza deve ter conquistado a esposa dele com essas cantadas. Uhum. Ou não. Do jeito que ele é engraçado, eu acho que conquistou assim. Então, ó. Ficou assim. Vocês não estão vendo nada. Aí, ó. Cheirinho bom. Hum, muito bom. Muito bom. Hum, hum, hum. Hum, hum. Tem um gostinho. Não é muito doce esse, né? Não. É um gostoso. Esse é muito bom. Mistura de... Tem um sabor de café com o chocolate. O chocolate normal e a avelã. E a avelã. Muito bom. Melhor que o tradicional. O tradicional, ele é mais doce que esse. Uhum. E eu gosto também. Não, eu não gosto muito, não. Eu gostei mais desse. Eu sou difícil de gostar de cappuccino, mas esse aqui eu gostei. Esse aqui é muito bom. Pra você que é igual ela, que não gosta de muita coisa, coisa muito doce, assim. Ah, e não precisa pôr açúcar, tá, gente? É, você compra esse, tá? Ah, e tem outros sabores novos também, só que a gente não pegou. Mas tem outros sabores novos que agora eu não lembro. É um de laranja. É, tem... É, tem um de laranja, tem... E tem um outro lá que eu esqueci que eu fiz. É, também esqueci que eu fiz. Próxima vez a gente compra o de laranja pra ver, porque eu nunca tomei cappuccino com fruta. Também não. Ah, mas deve ser bom, porque a laranja, ela não é muito doce. Não, a laranja é... Ela é ácida. É ácida, né? Então, com o doce do cappuccino, eu acho que vai ficar legal. Porque também tem o chocolate com laranja. E é bom. Então, acho que não vai ser ruim, né? Enfim. Se você já experimentou, comenta aí pra eu saber. Bom, gente, ele é muito bom. Sabem como que faz o cappuccino, né, gente? Pelo amor de Deus, é leite. E água também, né? Tem gente que põe água. É, tem gente que usa água. Eu prefiro leite. Eu também prefiro leite. Fica mais gostoso. Mas, gente, é muito bom. Recomendo que vocês experimentarem. Não é muito doce. É um doce gostoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Eu achei que você ia dar isso e o cachorro ia te bater. Se inscreva no canal. Vai pra cachorra. Comenta. Comenta aqui dicas e se você já experimentou esse cappuccino, se você já experimentou os outros sabores. Comenta aí pra gente saber. Curte. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.